Olá, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Hoje o nosso programa será uma entrevista com o deputado estadual Felipe Mota, do União Brasil. Ele vai falar sobre a proposta orçamentária do governo do Estado, que deve ser aprovada, analisada pela Assembleia Legislativa e também sobre combate à pobreza, dentre outros assuntos. Confira já. O deputado Felipe Mota falou na tribuna da Assembleia nesta semana sobre a proposta orçamentária encaminhada à Assembleia pelo governador Almano de Freitas. Essa proposta orçamentária deve ser aprovada, terá que ser aprovada pela Assembleia até o último dia de sessão ordinária deste ano, porque ela começa a virgir, a valer, a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Como nós havíamos destacado no blog também, no nosso blog, a proposta orçamentária do governo do Estado prevê, há uma previsão de um estado do Ceará arrecadar, em 2024, um montante de 37 bilhões e 300 bilhões de reais. Essa é uma previsão. Deus queira que ela se concretize. Mas, na própria mensagem, em apenas três rubricas, em três contas, o governo tem uma despesa fixa, fixa. Arrecade ou não, ele terá que pagar essa despesa. Três rubricas. Com pagamento de pessoal, 19 bilhões de reais. O governo terá de pagar ao funcionalismo estadual no ano de 2024. O governo vai gastar, para manter a máquina funcionando, pagar luz, pagar telefone, pagar água, pagar combustível e outras despesas, ele vai gastar 11 bilhões e pouco. Só dessas duas rubricas, o governo vai gastar, despesa fixa, 30 bilhões de reais. E o governo vai gastar mais, um bilhão de reais, com pagamento de juros. Só os juros de parte da sua dívida. Ele não está amortizando nem um centavo da dívida. Ele está pagando só os juros, um bilhão. Então, em três rubricas, o governo já vai gastar, tem uma despesa fixa de 31 bilhões. Restam apenas 6 bilhões de reais para o governo custear a educação, a saúde, a segurança e os outros serviços essenciais que ele deve à população. O deputado Felipe Mota foi, além dessa avaliação, dessas três rubricas, e fez um estudo detalhado, muito eficiente, com relação à perspectiva da economia do Ceará em 2024. Qual é ela, deputado? Nós ficamos muito preocupados quando nós recebemos a mensagem orçamentária na casa. Nós temos um comprometimento orçamentário que demonstra que o Estado do Ceará está no amarelo. E nós precisamos ver o que aconteceu anteriormente para nós chegarmos nesse orçamento. O Estado do Ceará já aprovou um financiamento para amortização de juros nessa casa, no início do mandato, em fevereiro, de 900 bilhões de reais. O Estado do Ceará chega também com uma mensagem onde aumentou em 2% o ICMS, que é a alíquota arrecadatória do nosso Estado. Se você somar essas duas definições, demonstra que o Estado do Ceará teve que emitir documentos fiscais para poder ter uma sustentabilidade orçamentária. No ano de 2023, com os 900 milhões, como com o ano de 2024, que será o orçamento que será acompanhado, trabalhado, fiscalizado e votado aqui na Assembleia Legislativa. Mas me preocupa. Me preocupa porque o IBGE, essa semana, divulgou que 15% da população cearense está na extrema pobreza. Nós temos o FECOP que fará 20 anos, agora dia 26 de novembro de 2023. O FECOP é o Fundo Especial de Combate à Pobreza. O Fundo Especial de Combate à Pobreza, que foi instalado ainda no governo Lúcio Alcântara. E nós perguntamos, será que esse tempo do FECOP, esses 20 anos, com os investimentos paralelos que eles foram feitos, ele reduziu a pobreza do Estado do Ceará? Porque a pobreza do Estado do Ceará vem crescente. O que nós ficamos preocupados é que estão fazendo políticas públicas com orçamentos paralelos, como o FECOP, onde deveria servir exclusivamente para o combate à pobreza, com políticas públicas de combate à pobreza, verdadeiramente. Então, tudo isso está transformando. Nós tivemos aqui uma sessão, agora, respeitando que o patrimônio histórico está interligado ao Fundo de Direito Infuso, nós tivemos uma concessão do Ministério Público que concedeu ao Estado o valor da reforma dos direitos difusos. Mas será que também nós não poderíamos ter a concessão para uma verba ou uma rubrica orçamentária em relação ao transtorno do espectro autista? Então, são coisas que nós temos que perguntar aos governos. Aqui não quero fazer uma meia-culpa ao governador Elmano. Aqui o que eu quero é discutir. É que os secretários do governo Elmano estejam preparados para discutir com os deputados. Vamos acabar só com políticas direcionadas e politiqueiras. Vamos acabar com essa discussão. Vamos acabar com essa discussão de... Vamos colocar só uma brinquedopraça. Vamos entregar só uma areninha. Isso aí são políticas públicas localizadas. Nós precisamos pensar no Ceará com uma metodologia de crescimento, de política de Estado. Nós temos diversas dificuldades para resolver na segurança pública, no emprego, no aumento do investimento e do desenvolvimento industrial do Estado do Ceará, do agronegócio. Nós precisamos pensar num agronegócio onde nós consigamos produzir mais, com bem menos gasto nas nossas terras, que por muitas vezes são torrões, sem ter uma qualidade de chuva necessária. Nós temos uma máxima de 800 milímetros anuais. Então, nós precisamos ser mais técnicos. Eu passo para vocês. Eu espero um Ceará mais técnico. Eu sempre busquei os melhores técnicos. Nós temos grandes técnicos do Estado do Ceará. O IPES poderia estar dando uma solução gigante ao FECOP. Se nós pegássemos a Secretaria de Planejamento, mas que nós colocássemos o IPES, que é interligado à Secretaria de Planejamento, para poder fazer esse acompanhamento do FECOP e saber esses comparativos, se política atendeu ou não, seria o grande lance. Seria a hora onde a imprensa teria transparência, onde os deputados teriam transparência, onde os prefeitos aceitariam que as políticas públicas que deveriam ser feitas nos seus municípios seriam aquelas políticas direcionadas ao combate à pobreza e não chegar para o governador e dizer Ah, governador, eu prefiro asfalto do que uma creche onde vai se alimentar 300 crianças. Eu prefiro uma urbanização turística, e eu sou um homem do turismo, do que nós reformarmos 10 unidades básicas de saúde no município pobre. Deputado, o senhor falou em 15% da população cearense da extrema pobreza. Isso significa mais ou menos 1 milhão e meio de cearenses. Essa extrema pobreza é aquela pessoa que não tem o mínimo para ter um alimentação, uma alimentação, um almoço, um jantar, um café, todos os dias. Essa é a definição do pessoal que está na extrema pobreza. Em resumo, são os miseráveis. Bom, é evidente que esse resultado dessa pobreza imensa no Estado do Ceará não é do governo, é humano. O governo é humano ainda não completou um ano. Ele não tem culpa disso. Ele tem culpa se deixar isso se aprofundar. E é preciso que o governo, no meu entender, venha a pouco dizer, olha, a situação do Estado é calamitosa. Por isso é que nós temos um orçamento desse que, em três rubricas, gasta quase 90% do orçamento. Quase 90% do orçamento. O que se faz com 10% disso? O governo, o senhor frisou aí, conseguiu aumentar aqui na Assembleia a alíquota do ICMS. É o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que nós pagamos no alimento que compramos, nos serviços que compramos, no combustível que utilizamos, nos carros, quem tem, no telefone, quem tem, e assim por diante. Ele conseguiu aumentar em 2%. Hoje, a alíquota é 18%. E a alegação do governo é que o governo, o Estado, aliás, todos os Estados, perderam a arrecadação, porque até o ano passado eles exploravam, na cobrança do ICMS, sobretudo de combustíveis e energia. O Ceará cobrava 30% de ICMS na energia e no combustível. E isso, por conta de uma lei complementar, de iniciativa, que é do deputado de Cearense, deputado federal Danilo Forte, caiu para 18%. Mas esses 2% serão suficientes para garantir ao erário manter os serviços públicos essenciais que ele nos deve? Eu estou com a seguinte visão do governo Helmano. O governo Helmano está acreditando que o governo federal possa vir melhorar com a reforma tributária e faça alguns reparos financeiros para ele e daqui ele consiga fazer um caixa para suportar os anos seguintes, que eu digo 25 e 26. No ano de 2024 ainda vai ser um ano de vacas magras para o país. A reforma tributária vai ter que passar por ajustes para isso chegar lá na ponta financeira dos estados e dos municípios. E o governador antecipou, fez logo esse ajuste para ele não atrasar a folha de pagamento, para nós não deixarmos hospitais regionais com as suas folhas de pagamento por muitas vezes em atraso por dois ou três meses. Então o governo, ele tentou e acendeu a luz amarela. A luz amarela do governo do estado do Ceará já está acesa há muito tempo. Só que eles não podem admitir isso. Se eles admitirem isso, vai ter um problema institucional e partidário entre eles. Agora, a transparência para o povo cearense, para a imprensa e para os parlamentares, sejam deputados, vereadores, deputados federais, é que não consegue chegar. Nós nunca conseguimos chegar em números rasos. Quanto é que foi investido nisso? Quanto é que isso atingiu verdadeiramente a população? Essa dificuldade nós ainda temos. Deputado, o senhor falou aí nesses recursos do Ministério Público que o estado está recebendo para fazer uma reforma no Museu do Ceará. Esses recursos do Ministério Público são de um fundo especial criado já há uns 10 anos ou pouco mais disso, sob a alegação do próprio Ministério Público, que eu sou testemunho da pressão que os representantes do Ministério Público fizeram na Assembleia para a criação desse fundo. Significa dizer, para abastecer esse fundo, que todos nós cearenses que procurarmos um cartório, um tabelionato, que são aqueles cartórios que prestam serviços como passar uma procuração, o registro de uma firma, a transferência de um imóvel, o registro de um documento qualquer. Todos esses serviços, nós pagamos, além das custas do cartório, 5% a mais que é para esse fundo do Ministério Público. Não pagamos só isso, pagamos também 5% para o fundo que tem do Tribunal de Justiça e um percentual também para a Defensoria Pública. Esse percentual da Defensoria Pública foi criado no ano passado ou no ano atrasado. Bom, esse recurso que o Estado está tomando do Ministério Público é uma quantia irrisória. Embora pareça ser muito dinheiro para nós pobres, e realmente o é, 4 milhões e meio de reais, mas para o poder público e para o rico, 4 e meio bilhões de reais não representa quase nada. E se o Estado precisa desse recurso? Depois de até ter tomado e emprestado os recursos do fundo de previdência estadual para segurar o caixa do erário, para garantir o erário, isso significa dizer que nós estamos além da luz amarela, deputado. Eu, primeiramente, eu quero elogiar o Ministério Público por ter feito essa ação, de ter emprestado o Fundo de Direito Difuso, porque ele poderia ter deixado lá para algum investimento. E você vê que o Ministério Público que eu tive com o procurador Manoel Pinheiro, ele não para de inaugurar novas sedes do Ministério Público, foi inaugurada agora a nova sede com 200 promotorias, eu estive lá. isso é importante para um poder que faz a fiscalização. É o maior parceiro da oposição, é o Ministério Público. Agora, o governo ter que pedir esse recurso para poder fazer uma reforma de um museu é o sinal que o caixa do Estado do Ceará não vai legal. Eu acho que está além da luz amarela. Ele já passou um pouco da luz amarela, está tentando regular, mas eu vejo com bons olhos uma situação. Eu espero que com toda essa força que o Lula teve no Ceará, que o Camilo hoje é o ministro do Lula, um dos melhores avaliados, apesar de não estar na média. É bom dizer isso para o cearense. A última pesquisa saiu ele, a Simone Tebet, com 5,4 citações, ou seja, de qualquer colégio ele estava de recuperação. Mas está bem avaliado no Nordeste, acho que eles abram o olho... A recuperação dos colégios ainda é 6. É 6. Então, tem colégios que é 7, para não relatar o nome das escolas. Mas nós precisamos colocar isso aos cearenses. O Estado está na luz amarela e nós torcemos que o governo federal melhore o seu caixa para poder salvar as políticas públicas daqui. Para que o governo retorne a uma qualidade fiscal preocupante com todo empresário que a gente conversa hoje, os empresários por muitas vezes eles têm medo de retaliações governamentais. Mas todos eles estão preocupados com os investimentos que estão feitos no Estado do Ceará. O comércio está preocupado com a falta de recursos, de dinheiro, estou dizendo de dinheiro para o pequeno, para comprar uma sandália japonesa, para comprar uma blusa, para comprar uma calça, para comprar um tênis para o seu filho. Está todo mundo reclamando. Não tem dinheiro no mercado, porque a economia é parada. Deputado, eu saúdo o seu otimismo com relação a essa perspectiva de termos ajuda federal aqui. Acho que o pessimismo não constrói absolutamente nada, pelo contrário, pode até destruir. Mas nem precisa ser claro para os telespectadores, os rádio ouvintes, de que a situação da União também não é boa. O governo federal agora, agora recentemente, acaba de garantir um corte de milhões de reais do CAPS, que é um investimento que o governo faz para a pesquisa tão importante ou imprescindível em qualquer administração, qualquer setor da vida. O empresário precisa de ter pesquisa para saber se pode investir mais aqui ou acolá. Então, o governo acaba de decretar um corte milionário nas verbas do CAPS. Se o governo federal faz isso, não se corta no setor importantíssimo da administração, ele também está sinalizando que não está muito bem. E a reforma tributária, se sair este ano, se sair este ano, vamos aplaudi-la, mas a discussão que acontece agora no Senado dão indicações, sinalizações de que não será fácil ser aprovada como saiu da Câmara dos Deputados. Nós temos que ter a preocupação também, por muitas vezes, com as coisas simples. Eu denunciei aqui na Assembleia que os veículos do Estado estão com os seus licenciamentos em atraso. Você, cidadão, se o seu licenciamento estiver em atraso, você passar numa blitz, o seu carro vai ficar preso e você vai levar uma multa. Mas os veículos do Estado do Ceará estão em atraso. Vários, eu tenho placas, nome, inclusive, pedi ao controlador geral do Estado, via ofício, que ele fizesse um ofício para as secretarias para buscar essas informações. Como é que o Estado dá um mau exemplo ao cidadão? Se você tiver o seu IPTU em atraso, você vai para a execução fiscal. Então, são essas mínimas coisas que estão acontecendo no Estado do Ceará, lá na base, os pequenos processos que fazem com que os grandes não saiam do papel porque vaza 100 reais dali, 200 daqui, mil daqui, dois dali, em diversas secretarias como nós temos, ao final de tudo isso dá 15, 20, 30 milhões de reais. E isso poderia atingir uma camada da sociedade com políticas públicas. Bom, o licenciamento dos carros do Estado não resulta em recursos para o Detran, que hoje é uma das principais fontes arrecadadoras do Estado. Do mesmo modo que é a Cagesse. São os dois órgãos da administração pública estadual que estão abarrotadas em dinheiro. E a Assembleia poderia fiscalizar melhor, deputado, ou não? Eu acho que nós temos que fiscalizar melhor. a Cagesse está aí agora com a proposta de dessalinização do mar. Um metro cúbico por segundo, se arense. Só que vocês entenderem aqui, um dado simples. Fortaleza, Caucai, Maracanau, precisa-se de oito metros cúbicos por segundo, ou seja, um carro-pipa daqueles que nós vemos nas ruas, no interior do Estado, para poder alimentar o sistema desses três municípios. a nossa dessalinização que estão querendo fazer, acho importante, tá? Ela vai fazer uma retirada de um metro cúbico por segundo. Um metro cúbico por segundo. Isso significa que vai chegar na casa dos cearenses só a metade desse um metro cúbico. Por quê? Porque existe uma fuga na entrega dessa água. então o governo já está falando em reuso para o porto do Pecém, o governo já está estudando aí a questão do El Ninho que poderá atrasar o crescimento do interior do Estado. Nós precisamos ver uma coisa que é simples mas que ninguém diz, todo mundo fica calado. Fizeram a transposição do Rio São Francisco para que nós alimentássemos as bacias hídricas chegando até o Castanhão e o Castanhão fazer o desenvolvimento da capital cearense e também da indústria. Foi vendido isso para os cearenses anteriormente. Aí agora estão se pedindo mais 2.300 para fazer a conclusão desses 150 quilômetros de canais faltosos. Por que que não se fez isso com tubulação? Ah, não é porque é mais barato. Mas por que que não teve uma continuidade do programa? O programa chegou até aqui e nós temos aqui um intervalo o hiato para se fazer uma interligação de uma bacia com a outra de 150 quilômetros. Vamos fazer no ano 30, no próximo ano a gente faz mais 30 e assim sucessivamente. Agora não dá para estar querendo fazer as coisas quando se tem a outra necessidade. Como é que nós vamos atrair indústria se nós não temos o case que é o tripé da indústria? Água, energia e logística. Você sabia que o hidrogênio verde só vai começar ou poderá ser arrecadado esse recurso em 2028 no estado do Ceará? Ninguém diz isso. Mas quem disse foi o governador da Paraíba que é o presidente dos consórcios dos governadores do Nordeste. Nós precisamos da legislação que está aí para ser votada no dia 24. nós precisamos das linhas de transmissão não existem linhas de transmissão para isso. Então não adianta estar só vendendo vamos fazer vamos fazer vamos assinar um memorando de mais 50 bilhões um memorando de 30 não adianta nós precisamos discutir o começo meio e fim. Olha, nós vamos assinar esse memorando vamos trabalhar esses 5 anos Ceará para quando a linha de transmissão chegar a gente faz só a interligação. Concordo? Vamos fazer esse trabalho mas se fazer só com o memorando com notícia positiva que não existe que não vai dar um emprego que não vai chegar nada que corresponda a essa pobreza que está no interior e na capital cearense aí isso aí não dá para funcionar nós precisamos ser mais técnicos. Deputado o senhor é muito novo mas isso não é defeito porque a idade corrige esse defeito hoje nós estamos falando de hidrogênio verde como a energia do futuro mas eu sou um pouco mais velho e lembro muito bem que na década de 60 o governador Virgílio Tavra um dos maiores políticos que o Ceará já teve falava diariamente tanto quanto se fala hoje de hidrogênio verde da exploração da mina de Itataya e naquela época não se falava em fosfato se falava no urânio que era a riqueza do mundo as usinas termoelétricas o mundo rejeitou o urânio Minas de Itataya continuou lá como está agora se fala na exploração do fosfato retirando lá do urânio que é uma riqueza hoje que o mundo reclama para a produção de fertilizante sobretudo aqui no Brasil nós importamos muito fertilizante para garantirmos a produção do agro que nós temos e exportamos para o mundo eu comparo uma coisa com a outra o discurso do Virgílio e dos Cearenses daquela época na exploração do urânio que era a riqueza do momento com o discurso de hoje do hidrogênio verde que será a riqueza do amanhã será que amanhã nós não teremos uma outra energia mais fácil do que o hidrogênio verde como tivemos em relação ao urânio o urânio ficou de fora será só indagação para encerrar o senhor fica com a palavra eu vejo se nós trouxermos da década de 60 pela sua experiência para 2023 nós tivemos 60 anos 60 nós temos urânio nós tivemos um período de reindustrialização mas nós tivemos bem recente a questão da Petrobras no estado do Ceará dizendo que nós teríamos uma refinaria foram lançadas 10, 15, 20 pedras fundamentais foi feito um esforço foram modificadas estradas foram modificadas áreas urbanas para poder se ter esse crescimento da refinaria e ao final os cearenses ficaram só na pedra fundamental e no encerramento de placas a refinaria não veio para o estado do Ceará como não veio para o Maranhão como não veio o núcleo da produção de navios exatamente então nós precisamos ter exemplos vamos buscar esses exemplos será que os erros que aconteceram na refinaria nós estamos cometendo os mesmos erros no hidrogênio verde será que nós estamos fazendo os mesmos memorandos será que nós estamos por muitas vezes aumentando as despesas do Banco do Nordeste por conta desses investimentos futuros então são perguntas que nós temos que fazer para o mercado privado qual o tipo de parceria que vocês querem com o Ceará é para dar emprego é para gerar renda exatamente para colocar e mudar esses números do Estado do Ceará vocês estão precisando de pesquisa vamos pegar o nosso IPS vamos juntar o IBGE vamos pegar os grandes cérebros da área da energia renovável no Brasil então isso precisa ser construído só discursos vazios estamos fazendo isso foto memorando e nada acontece eu estou aqui numa cobrança muito forte ao governador o governador prometeu para o maciço de Baturité uma indústria de tratores da Bielorrússia e prometeu também em campanha no seu plano de governo o hospital regional do maciço de Baturité então quando eu vejo essas despesas acontecendo Edson eu fico perguntando será que vai ter dinheiro para ele honrar esses compromissos que ele prometeu no plano de governo dele é só agradecimento a você porque com você eu aprendo eu busco as informações do passado sempre eu gosto de fazer isso contigo eu busco as informações do passado e trago um pouco para essa constância do presente para a gente errar menos é só isso nós precisamos ouvir mais escutar os cérebros a experiência que nós temos no nosso estado nós temos grandes técnicos se eu passar aqui falando eu vou passar o dia dizendo quem são os bons em cada área do estado do Ceará e tu sabe por muitas vezes esse cara está em casa esse cara poderia estar em uma academia porque é que o governador não pega aquele centro de formação olímpica e não monta aquilo ali como se fosse um QG o cérebro de políticas públicas no estado do Ceará para dar formação e qualificação a servidores públicos de todo o estado para humanizar mais o serviço para em vez de ficar aquilo fechado como um brutamonte um elefante branco não ser feito nada a gente tem que usar as estruturas que nós temos para fortalecer o estado tem que acabar com essa história de pensar o estado em estar num ar-condicionado com um motorista e um carro fora da secretaria para levar para casa deputado eu gosto de ouvi-lo quando o senhor especialmente quando o senhor fala na pesquisa os técnicos que nós temos mas quando se começa a discutir essas coisas como por exemplo o hidrogênio verde aí nós esquecemos algumas outras coisas que acabamos perdendo nós tínhamos lá nessa década de 60 e até mais 80 um celeiro de formação de técnicos para o Brasil lá no banco do nordeste do Brasil BNB foi de lá que saíram todos os técnicos que mudaram a administração pública do nordeste a partir do Ceará passou a ter um planejamento e esse planejamento foi feito com técnicos do banco do nordeste embora tivéssemos uma cabeça que veio lá de fora trazida pelo próprio Virgílio D'Ávora mas o Etene desapareceu do banco do nordeste como desapareceu? os planegues não existem mais não existem mais a Bahia cresceu por conta dos técnicos formados aqui no banco do nordeste o Pernambuco o Etene também dos técnicos hoje não temos temos uma determinada limitação e isso traz um prejuízo imenso ao Estado deputado muito obrigado por essa entrevista agradecemos a todos pela audiência no nosso programa de hoje tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira